Porque só porque ele deu um beijinho na testa da menina ontem lá da... Não, da Petel. Da Petel. Já foi cancelado, coitado. O pessoal quer cancelar, mas não, o pessoal não deixou ele cancelar, não. Porque quem não acompanha o último episódio do Pode Espiar, a gente comentou um pouco sobre isso, da amizade de Davi com a Isabelle, que às vezes parece que ele passa um pouquinho do limite, ele agarra ela demais. Mas é só amizade. Ele até mesmo falou que ama ela, que ama a Isabelle, e ela falou, nossa, Davi, aí já é demais. Mas não tem como eu falar que eu amo você, sendo que eu conheci você aqui dentro da casa. Porque ele cobrou isso dela na hora que ele falou que ama ela, porque ela não respondeu, não retribuiu. E às vezes parece que tem algo a mais ali naquela amizade. Então a gente fica meio assim que fora, ainda mais porque o Davi, ele é casado. Ele quer um algo a mais ali, mas vai ficar só no querer mesmo. Então, e aí o pessoal aqui fora tá percebendo isso também. E na festa ontem, da líder, da Raquel, o Davi bebeu um pouquinho, tava muito alegre e tal, foi e deu um beijo na testa da Pitel. E aí o pessoal na internet já veio falar, né, que foi assédio, que o homem já se viu, que não sei o quê, que foi desrespeito com a esposa dele aqui fora, que não sei o que lá. E fora isso, ele também foi falar com a Isabelle, que ela tava dançando com o Matheus, que ele sentiu ciúmes. Isso foi o auge? Foi. Ele sentiu ciúmes da Isabelle? Ele sentiu ciúmes dela com o Matheus. Mô, ele é afim dela, ela é gata, ele é feioso. E aí ela tava muito próxima a ele, ele quer, ele gosta dela. Não tem problema nenhum ele ser afim dela, contanto que ele fosse solteiro. Que teve um podcast que a esposa dele participou, que ela falou que deu opção pro Davi, dele entrar solteiro ou ele entrar casado. E ele falou que ama ela, que respeita ela, que ele iria continuar com ela. Então ela falou, você só tem que cumprir uma coisa. Não me desrespeite lá dentro. E a gente tá vendo que ele não tá cumprindo. É, é que ele tá, assim, ele tá fora do comum, né? E dá pra perceber que é toda vez que tem uma festa. Que ele bebe e ele extrapola. Eu acho que esses ciúmes que ele pode ter falado também é porque ele é sozinho ali dentro do jogo. E de repente ele tem medo de perder a aliada. Pode ser também. Então, tipo, ele viu ela com o Matheus e falou assim, ah, daqui a pouco ela vai mudar de grupo, eu vou ficar de lado. Então esses ciúmes aí pode ser ou de uma amizade colorida que ele talvez esteja sentindo alguma coisa por ela, ou também nessa parte da amizade. O que você acha? Eu também acho. Fala mais. Porque, tipo assim, eles é muito amigo, ele e a Isabela, mas, tipo assim, às vezes ele passa um pouco do ponto sempre, né? Às vezes é bem... Você acha que ele quer perdão e pega nela? Ah, eu acho que não. Você acha que é só amizade mesmo? Eu acho que é só amizade. Entendi. É porque ela chamou ele pra tomar banho e falou não, né? É. Então, né, gente, teve essa cena também. Então por isso que às vezes a gente fica... Aí não é assédio, né? Agora deixa ele chamar ela. Então. Aí o público tá vindo pra cima, que a gente comentou, né? Será que o Davi pode ser expulso por questões, assim, de assédio devido a essas cenas, essas falas dele ali dentro. E eu vi uma coisa no Twitter, que o pessoal tava falando, que tem um close que ela fala assim, que ela não usa calcinha dentro do Big Brother. Eu acho que teve uma cena que ela tava meio que com as pernas abertas, perto do Davi. Aí eu vi hoje no Twitter que o pessoal tava comentando. E ela realmente fala que ela não usa calcinha. Gente do céu. Deixa a bichona respirando. É. Então, né? Aí teve até uma parte que o Davi, esses dias, acho que foi ontem, entrou no quarto e as meninas estavam se trocando, né? E aí ele virou assim de costas correndo e saiu do quarto que tava a Yasmin, a Vanessa. Entendeu? O cara... Então. O cara tem meio... Ele engoliu. Você acha que ele é esperto? É, mano. Cara, eu também ia virar as costas. Entendi. Você ia, né? Lógico que eu ia, ora. Sou taradão agora? E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Tchau, tchau.